Olá, você vai ver no jornal de hoje o estímulo à doação de órgãos e tecidos, tecnologia a serviço da saúde, dia Dona Cituro. Confira destaques da 57ª sessão ordinária. É importante destacar que na nossa cidade, hoje a gente tem uma lei que fica isento de qualquer taxa do serviço vulnerário, o doador de órgãos, vereador Ralf. Tem que ser respeitado. Há as inscrições para creches e e-mails na rede municipal de ensino. E os vereadores suplentes Altair da Padaria e Zé Carlos Santa Maria falam sobre a experiência e fazem balanços de seus mandatos. E esses 45 dias, para mim, foi muito bom. Aprendi muita coisa. O prefeito Rogério Lins inaugurou o BS em Altino, a Pedra Fundamental. Vamos inaugurar a reforma da Praça de Cranche Feriã e o campo também de sintético do mês de dezembro que vai ser inaugurado. E o Rogério me deu o prazer de eu ser, como vereador de Altino, a inauguração desses três projetos que eu já venho lutando há 22 anos no nosso bairro. As pernas ficam maiores. Você não fica com as pernas curtas só lá na minha região. Você vai para Osasco todo. Isso que é a experiência de estar aqui na Câmara de Osasco. Você tem mais acesso ao prefeito, acesso ao secretário, acesso a tudo. Para quem quer trabalhar, é muito bom. É agora no Câmara Notícias. A Câmara realizou na terça, dia 9, a 57ª Sessão Ordinária do Ano. Uma sessão com a maioria das moções voltadas à área da saúde e sem a realização da ordem do dia, onde são votados vetos e projetos. Na abertura dos trabalhos, além das indicações, foram lidos quatro projetos da Prefeitura. Dentre eles, o de número 152 de 2018, que altera a Lei 4524 de 2012, que estabelece normas para a exploração do serviço de táxi. Também foram lidos três projetos com origem no Legislativo. Dentre eles, o do vereador Alex Sá, para instituir o dia do encontro de capoeira adaptada à terceiridade. Iniciando a discussão de moções, o vereador Josias Najuco veio à tribuna para discutir a moção de apoio à Semana Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos. Semana esta que foi instituída no calendário por meio de um projeto de sua autoria. Dentre os vereadores que se manifestaram sobre o tema, estão a vereadora Ana Paula Rossi, que recentemente passou por um transplante de rim, e o presidente da casa, doutor Lindoso. Essa moção, e eu falo hoje, aproveitei para falar de um projeto de minha autoria, a vereadora Ana Paula, que fala exatamente sobre a doação de órgãos. É um projeto que eu apresentei, se tornou lei na nossa cidade, essa lei já tem um tempo, ela foi aprovada, a vereadora Ana Paula, em março de 2014. A lei de número 4.628, que ela fala da Semana de Doação de Órgãos. O que é essa semana? Essa semana, vereador Jair, é onde nós temos a possibilidade, temos esse período para divulgar, para falar para as pessoas realmente como funciona a questão da doação de órgãos. Sabendo que na nossa cidade, no hospital regional, é também um hospital que acaba fazendo a captação de órgãos. Além disso, muitas vezes a família não sabe que ela pode repassar para o médico, o vereador Rogério, um desejo daquela pessoa. E tem que ser respeitado o desejo daquela pessoa. Também, Max, é importante destacar que na nossa cidade, hoje a gente tem uma lei que fica isento de qualquer taxa do serviço funerário, o doador de órgãos, vereador Ralf. Tem que ser respeitado. É tanto que essa semana eu pedi para fixar uma faixa, um banner na funerária, quando as pessoas apresentarem que foi doado o órgão, ali, ele tem que ser respeitado essa isenção de taxas. A gente sabe das dificuldades, e outra, vereadora Ana Paula, a doação de órgão não é só quando a pessoa morre, ele também pode doar um órgão e continuar vivo. As pessoas muitas vezes falam, ah, mas, exemplo, o rim. Então, a pessoa muitas vezes fala assim, ah, mas só doa quando a pessoa morreu? Não. Então, essa lei que eu apresentei da semana, ela teria que ser cada mês a gente falar sobre esse assunto, não só nesse mês, mas divulgar. Então, aquele que está nos assistindo, procure saber melhor como funciona para doar órgão, como é que é, de que maneira, quais são os hospitais que estão, porque nós vamos salvar a vida. Eu sou um exemplo, exatamente, da importância da doação de órgãos. Eu sou transplantada de rim, eu fiz o meu transplante há nove meses, o meu transplante foi um transplante que a gente chama, né, fica um pouco pesado falar, mas, assim, um transplante cadáver, porque foi um transplante graças a uma família, que mesmo num momento de dor, num momento de perda de um ente querido, no meu caso, como na maioria dos transplantes, a gente não tem acesso a saber quem foi o doador, nem a família do doador, mas eu tive acesso à informação de que foi um jovem de 32 anos, um homem, de 32 anos. E salva-se em vidas. Eu, graças a Deus, eu recebi um rim, não cheguei a fazer hemodiálise, o meu problema renal era congênito, então eu já nasci com insuficiência renal crônica, mas os meus rins funcionaram até os meus 48 anos, graças a Deus, sem que eu precisasse de hemodiálise. Fiquei na fila durante nove anos, aguardando um rim, fui chamado algumas vezes, que é de praxe, acontece, e posso dizer a vocês que não tem nada melhor. Eu sou oftalmologista e a minha subespecialidade é transplante de córnea. Então eu faço parte da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, eu faço parte da PABU, que é a Associação Pan-Americana de Banco de Olhos, e eu que estudei em Sorocaba, lá no Banco de Olhos de Sorocaba, nós fazíamos constantemente campanhas de estímulo à doação de órgãos. E era engraçado, porque algumas pessoas, elas tinham dúvidas, e não queriam doar os olhos, falavam assim, não é, doutor, eu vou chegar lá no céu, sei lá, e não vou ter olho. E a gente até brincava, e dávamos risada no momento, mas a gente percebia que muitas vezes era questionamento mesmo, coisa da pessoa, séria. Ela tinha essas dúvidas e achava que poderia afetar. E a gente explicava, dizia que não, as pessoas poderiam, não iriam observar que os olhos foram retirados, ia ter todo um trabalho, e da importância da doação daquelas córneas, no caso como doação de órgãos, para uma pessoa cega voltar a enxergar. Fica aqui o nosso registro, eu também sou doador de órgãos, e não tem nada a ver a bobagem, temos que doar, porque é um momento de tristeza para a nossa família, nós podemos levar alegria para outras famílias. Outra moção voltada à saúde foi a do vereador Jair Assaf, uma moção de apelo para que a Prefeitura estude a criação de um aplicativo de celular para agendamento de consultas e exames nas UBSs. O parlamentar citou como exemplo o que já é feito na capital paulista. A importância do celular hoje, o celular faz parte da família, não se faz nada se não tiver o celular na mão. Então, por que não fazer como o São Paulo? A Prefeitura de São Paulo, no governo passado, adotou o aplicativo para consultas, exames, através do celular. E é fácil, quem pesquisa já pode apurar, vai saber da importância que tem. Isso evita filas, é transporte, e facilita para o cidadão, facilita principalmente para os idosos. Quando ele pode, no seu telefone, saber do seu dia da consulta, saber do seu exame, e até fazer um acesso ao SUS, é possível também se fazer através do SUS. Então, senhor presidente, eu acho que nós estamos apelando para que o prefeito adote. O Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia. Mas eu acho que é importante a Osasco copiar São Paulo nesse acesso no telefone celular para consultas nas unidades básicas de saúde, inclusive para os exames. Nós vamos estar prestando mais um serviço para o idoso. Claro que não é só para o idoso. Estou citando porque é o que tem mais dificuldade. É aquele que tem, que necessita de ajuda e de transporte, inclusive. Mas eu não vou deixar de lutar, juntamente com os companheiros aqui, pela importância do aplicativo no celular para consultas na unidade básica de saúde da nossa cidade. E veja também no Câmara Notícias, dia do Nascituro, a instalação de uma AME e o acesso da Castelo para Osasco. Confira mais destaques da 57ª Sessão Ordinária. Finalmente, a Artesp, que é a agência reguladora dos transportes, autorizou e aceitou o projeto apresentado pela Prefeitura da nova entrada para Castelo Branco. É uma obra estimada em 100 milhões de reais. E GCM põe mais 81 guardas nas ruas em dezembro. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta e a gente confere mais destaques da 57ª Sessão Ordinária. Celebrado em 8 de outubro, o dia do Nascituro foi lembrado em uma moção de apoio do vereador Ricardo Silva. Moção esta que foi comentada também pelo vereador Rogério Santos. Considera-se o Nascituro Aquele que tem vida de infrauterina. A data serve para alertar a respeito do direito de nascer voltado à atenção às famílias, com ênfase para as mulheres grávidas. As ações envolvem palestras preventivas sobre gravidez na adolescência, maternidade e paternidade responsáveis. A importância do pré-natal, do aleitamento materno, dos direitos sociais e outros relacionados a serem realizados nos órgãos públicos, tais como escolas, unidades básicas de saúde, bem como associações, etc. Parando um pouco por aqui, seu presidente, a gente fala desse tema aqui tão importante. Vereadora Ana Paula, vereadora Regia, as senhoras que são mulheres, conhecem muito bem, vereadora Lúcia, conhecem muito bem na questão do que as mulheres, elas necessitam num período tão delicado. Mas é que fala importante aqui sobre a questão de palestras preventivas sobre a gravidez na adolescência. Esse é um tema, vereador Rogério, que nós temos debatido aí na Comissão da Família, vossa excelência, que é o presidente, sobre a necessidade dessa informação. Hoje em dia, o estímulo é o contrário, em vez de prevenção, de apoio, através de novela e tantas outras coisas que vai trazendo coisas que não agregam, vereador. Pelo contrário, desequilibram a família e amanhã, lá no ponto desse eixo, poder público que acaba custeando tudo isso e tornando até responsável. Então, hoje nós temos uma demanda muito grande em relação, por exemplo, à creche. Temos muitas dificuldades com creche e, ao mesmo momento, as pessoas continuam ainda. De maneira, muitas das vezes, por falta de prevenção, jovens, aí acaba se relacionando e engravidando. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta, não apenas em Osasco, mas em São Paulo, como todo no Brasil. Diante disso, é necessário ressaltar que, tão importante quanto conscientizar e lutar pela vida do bebê na barriga da mãe que deseja, o que deseja é lutar para que as crianças, após nascidas, tenham seus direitos garantidos. O que eu acabei de explicar aqui agora. Pois o dia do nascituro não é apenas, aliás, não é através de um aborto, irá continuar por muito tempo e deve ter seus direitos garantidos, dentre eles, uma família, alimentação e saúde que são apenas algum deles. Existem muitas falácias a respeito da questão do nascituro, do nascimento de crianças e, às vezes, entram-se em discussões a respeito de aborto e outras questões mais. Eu chamo de falácias, vereador Tinha, que está me olhando ali atrás, porque uma das mentiras que se espalham é que as famílias, elas devem ser menos numerosas, que tem que ter um ou dois filhos só, porque a situação do país, porque as condições não são favoráveis. E eu chamo isso de falácia, de mentira, porque, embora as situações financeiras, econômicas, possam dificultar, prejudicar, nenhuma família é infeliz, Ana Paula, porque tem filhos. Nenhuma família é infeliz porque gerou bastante filhos. Eu sou o último de 14 irmãos que nós somos. E minha família é muito feliz, meus pais, semi-analfabetos. Existem as lutas, as dificuldades, sim, existem, mas a nossa família soube exatamente porque os irmãos aprendem. Quando a família tem dois, três ou mais filhos, os irmãos, os filhos aprendem valores que um filho sozinho, às vezes, não consegue adquirir, não por culpa dele. Por exemplo, o valor da fraternidade, o valor de saber dividir as coisas. Nós temos uma sociedade egoísta, porque as famílias vão se tornando egoístas nesse sentido. Às vezes, casam-se nem para ter filhos, é apenas para dividir ou sonhar sonhos de conquistas, de riquezas, de patrimônios, ou seja, são matrimônios que nem teriam uma validade real porque não querem produzir o essencial do matrimônio, que é a geração de filhos. O essencial do matrimônio é o amor que gera filhos. Mas hoje, nós estamos dentro de uma sociedade utilitarista que quer apenas fazer dos relacionamentos, relacionamentos de utilidade. Um usa o outro para se beneficiar, para se dizer que é feliz, mas, ao final, não consegue gerar aquilo que é o essencial de um relacionamento matrimonial, que é o filho. O dia do Nascituro quer lembrar que o nosso país vive dificuldades não apenas porque tem problemas econômicos, problemas políticos, sociais. mas o dia do Nascituro quer lembrar que nenhuma sociedade permanece, a sua existência é incapaz de permanecer sem a geração de filhos. Não é apenas um dia, o dia do Nascituro não é um dia apenas para tentar lutar, impedir problemas, mas é para dizer nós somos favoráveis à vida e nós queremos as famílias produzindo, sim, gerando filhos, claro, com responsabilidade do pai, da mãe, lutando para conseguir dar condições melhores para esses filhos, mas eu repito essa falácia de que os filhos se tornam um problema para a família e isto é mentira. E quase no final da sessão, o vereador Mário Luiz Guidi veio à tribuna e falou sobre a recente vinda do atual governador ao município. Entre os temas abordados por Guidi estão a instalação da AME e o acesso de Osasco a Castelo Branco. Ele veio até o hospital regional, anunciou a ampliação de atendimento no hospital regional, a ampliação de funcionários de contratação para nós podermos ativar mais 100 leitos no hospital regional de atendimento à população. A segunda medida, finalmente, a Artesp, que é a agência reguladora dos transportes, autorizou e aceitou o projeto apresentado pela prefeitura da nova entrada para Castelo Branco. É uma obra estimada em 100 milhões de reais e, por parte da Artesp, vai ser a concessionária, no caso, a Via Oeste, responsável pela execução da obra e a prefeitura tem uma contrapartida de 8 milhões. Então, a novidade que tem é que a Artesp autorizou o projeto apresentado pela prefeitura. E uma outra obra importante que ele anunciou, ele esteve conversando comigo, conversou várias vezes com o prefeito também, com vários vereadores, destacar, inclusive, o doutor Boni, sobre, ele não compreende como uma cidade do porte, de Osasco, não tem uma AME, o atendimento de especialidade. E ele autorizou o prefeito Rogério Lins a fazer a locação do prédio, a adaptação necessária para implantar o mais rápido possível esse ambulatório médico de especialidades, que é mais ou menos como uma policrínica aqui para a cidade para a cidade de Osasco. Isso nasceu de uma conversa dele, que ele estava dizendo para mim, também disse para o prefeito, disse para vários vereadores aqui, que ele, uma das preocupações dele era abrir as AMEs no final de semana para tentar, vamos chamar assim, regularizar os atrasos de exame, de consulta. Aí ele me perguntou, nós vamos fazer também em Osasco, aí eu disse, Márcio, nós não temos AME em Osasco, como uma cidade desse porte não tem um ambulatório médico de especialidades. Então, o prefeito deve anunciar brevemente, mas nós estamos falando para os senhores vereadores que foram três coisas que ele veio dizer aqui em Osasco, a ampliação de atendimento do hospital regional, autorização de contratação de profissionais da saúde, e reativação de leitos, a abertura, a nova abertura da rodovia Castelo Branco e o ambulatório médico de especialidades. E já estão abertas as inscrições para vagas em creches e escolas de educação infantil da rede pública de Osasco. Os pais ou responsáveis devem procurar a unidade mais próxima de sua casa e levar documentos como comprovante de residência em nome do representante legal da criança. As inscrições que estão sendo realizadas agora participarão da primeira rodada da lista de espera, que será realizada entre os dias 4 e 18 de janeiro do ano que vem. As rodadas diárias para quem ficar na fila de espera começam no dia 21 de janeiro. O calendário e todas as informações e documentos necessários podem ser conferidos na edição de 14 de setembro da imprensa oficial do município. E o efetivo da Guarda Civil Municipal deve receber o reforço de 81 agentes em dezembro. Empoçados no mês de maio, os novos guardas estão entrando na segunda fase de treinamento, que é o estágio supervisionado obrigatório de 80 horas. A previsão, segundo a Prefeitura, é que outros 69 agentes que tomaram posse em julho já estejam aptos para reforçar o quadro da GCM no primeiro bimestre do ano que vem. E a seguir, as entrevistas exclusivas com os vereadores suplentes Altair da Padaria e Zé Carlos Santa Maria, que estão encerrando seus mandatos. Olha, esses 45 dias para quem vem lutando há 30 anos, para mim representou 4 anos eu como vereador. E o tempo, o tempo é o inimigo da gente, né? Porque eu só tive 45 dias para ficar aqui. Eu tenho 4 projetos de urgência para lançar, mas não deu para fazer nenhum deles. Até já, não perca! Vem para a biometria, vem, não pode faltar ninguém, a cita tranista na ponta do seu dedo também, a digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dente e volta muito bem, por isso mesmo não pode faltar ninguém, vem para a biometria, acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Altair da Padaria e Zé Carlos Santa Maria estão se despedindo da Câmara. Vereadores suplentes, eles cobriram a licença dos vereadores Ribamar e Daniel Matias, que reassumirão suas cadeiras na casa. Você confere agora a entrevista que gravamos com o Altair, que fez um balanço de sua produção legislativa durante o período. Eu quero agradecer primeiramente a TV Câmara e esses 45 dias serviu de experiência, conseguir fazer várias indicações, três indicações, da criança obesa na escola, do psicólogo, tendo o skate que 2020 vai ser no Japão. Nós também temos a indicação e esses 45 dias para mim foi muito bom, aprendi muita coisa. O prefeito Rogério Lins inaugurou o BS em Altino, a Pedra Fundamental. Vamos inaugurar a reforma da Praça de Crancheferian e o campo também de sintético também do mês de dezembro que vai ser inaugurado. E o Rogério me deu o prazer de eu ser como vereador de Altino a inauguração desses três projetos que eu já venho lutando há 22 anos no nosso bairro. Você falou do skate, é um skate parque na Avenida Henry Ford, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, esse projeto foi feito pelo Jackson Filho, é a garotada que já vem há anos tentando fazer essa pista de skate no nosso bairro e agora conseguimos fazer todas as leis e indicamos aí se Deus quiser vai dar certo para o nosso bairro tanto para Altino como para Osasco. Mesmo não estando mais na casa, Altair apontou projetos que ele espera que tem apoio dos parlamentares entre eles um para beneficiar as hortas comunitárias mantidas pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. O projeto que eu quero que se Deus quiser vai ser aprovado pela Câmara é o projeto da educação da criança obesa tratamento na escola psicólogo há uns três meses atrás eu assisti uma entrevista no Fantástico da relação de um pai e de uma mãe perante uma criança e a criança nessa escola de Minas começou a agarrar as menininhas fazendo igual o pai e a mãe estavam fazendo então eu acho que esse projeto meu com psicólogo nas escolas eu conversei com o Toste conversei com o secretário da saúde para ele tentar contratar o psicólogo para trabalhar na educação é um projeto muito importante tem um projeto também no portal do trabalhador que o professor Carlos nós estávamos discutindo agora de manhã na Câmara que é esse recolhimento de multas passar 1% para ajudar o CDTI então esse recolhimento de 1% dessas multas vai ajudar já vai ajudar bem a Judite que faz parte desse esquema e o que representaram esses 45 dias aqui na casa legislativa com a palavra Altair olha esses 45 dias para quem vem lutando há 30 anos para mim representou 4 anos eu como vereador primeira coisa que eu fiquei satisfeito minha mãe com 87 anos de idade lutando sempre comigo teve o prazer do seu filho tomar posse e ser diplomado dia 30 de agosto isso foi o maior prazer da minha vida suplente de Daniel Matias Zé Carlos Santa Maria também falou sobre seus projetos e contou como foi essa experiência como parlamentar você lá fora é uma coisa quando você chega aqui na câmara é diferente mas é um lugar legal para trabalhar eu que nunca tive ninguém tive até uma assessoria oito pessoas me assessorando então eu sozinho já gosto de trabalhar você imagina acompanhado com bastante gente do meu lado a única coisa é que o tempo o tempo é o inimigo da gente porque eu só tive 45 dias para ficar aqui eu tenho 4 projetos de urgência para lançar mas não deu para fazer nenhum deles que é o chapéu de bico que é o restaurante do motorista cobrador de ônibus fiscal de ônibus a preço de custo o outro é a ONG dos vereadores que é cada vereador doer no seu coração e doar mil reais do seu salário para a gente doar para o banco de alimento para comprar arroz feijão açúcar café que é que usa numa família carente uma família mais fraca o outro é que eu acho que o vereador na cidade de Osasco não pode passar de 3 mandatos porque senão fica ruim para a cidade ruim para os colegas subir eu acho que 3 mandatos são 12 anos numa cidade de 570 mil votantes está bom para ele fazer 40 mil votos e ser deputado acho que é assim que tem que ser senão você atrapalha os colegas e atrapalha a cidade o outro é a solidão da medicina que eu queria criar o que é a solidão da medicina a gente fazer um projeto que a prefeitura oferece toda a estrutura e a gente passa em cada consultório médico conversa com os médicos que ele é um homem abençoado por Deus que ele veio para salvar a vida então se ele doar um dia por mês do salário dele não vai atrapalhar em nada para a gente fazer um movimento todo final de semana e dar uma melhorada na saúde dessa cidade porque nós falamos que gostamos da cidade agora gostar da cidade é trabalhar em prol da cidade não explorar a cidade é assim que eu entendo e Zé Carlos que exerce liderança no bairro do Santa Maria finalizou falando sobre suas intenções para o futuro e a sensação de atuar politicamente para além de sua região eu fui no evidente já falou que eu vou durar até os 100 anos então você imagina quantas eleições eu vou disputar e eu não paro o projeto meu tem começo meio e fim Santa Maria eu peguei lá com dois lixão e hoje só como presidente de bairro entrega com 24 ruas faltadas duas escolas construindo mais uma creche para 400 crianças dois campos de futebol parque ecológico terminal de ônibus 15 linha de ônibus duas sede do movimento distribui toda terça-feira 160 quilos de alimento para as pessoas mais carentes distribui por mês 4.500 litros de leite tem dois carros na minha porta que levam pessoas para todo quanto é lugar e nunca cobrei nada de ninguém a minha vida toda é essa quando você ajuda alguém você está sendo ajudado porque você tem um sorriso na sua frente você tem uma pessoa carente e gostando de você você pode ver o seguinte eu sou político se você chegar na minha casa minha casa não tem trava você pode chegar e empurrar o portão e finalizando se você pudesse definir em uma palavra o que foi essa experiência nesses 45 dias aqui na Câmara é muito bom o respeito é o outro você chega você pode ver o seguinte eu cheguei fui no meu gabinete tinha um ofício lá de um ano atrás eu fiz a obra com 5 dias que é aqui na comandante Sampaio então as pernas ficam maiores você não fica com as pernas curtas só lá na minha região você vai para Osasco todo isso que é a experiência de estar aqui na Câmara de Osasco você tem mais acesso ao prefeito acesso ao secretário acesso a tudo para quem quer trabalhar é muito bom tá certo vereador obrigado pela entrevista obrigado a vocês pelo carinho que vocês me trataram aqui os nossos colegas de trabalho eu fiz amizade com a Câmara inteira graças a Deus do faxineiro até o que serve o café todos são colegas de trabalho nosso eu saio daqui feliz e deixando amizade graças a meu bom Deus eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias lembrando que ela também está disponível em nosso canal do Youtube não deixe de curtir nossa página no Facebook TV Câmara Osasco SP eu fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição até lá Tchau